No vídeo de hoje, vamos falar da flor Hortência Microfila. Hortência, hidrangea macrofila, é um arbusto, pertence à família Saxifragaceae, nativa da China e Japão, perene, de folhagem caduca, semi-lenhosa, de 2 a 3 metros de altura e até 3 metros de diâmetro. Folhas grandes, de 7 a 20 centímetros de comprimento, denteadas, brilhantes, coriáceas. Inflorescências grandes, compactas, com numerosas flores estéreis brancas, rosas, azuis, lilás, ocasionalmente com algumas flores férteis. Surgem na primavera-verão. Ocorrem ainda variedades híbridas com hábitos muito diversos e flores de diferentes cores. Usada na decoração de jardins formando maciços, como bordaduras ao longo de caminhos, muito usada em arranjos florais. Cuidados com a Hortência. Clima, subtropical, temperado. Apreciam o clima frio. Em regiões de climas mais frios, a planta prefere sol pleno e em regiões mais quente, prefere alguma sombra à tarde. Cultivada em solo fértil, muito rico em matéria orgânica e com boa drenagem. As regas devem ser regulares, mantendo o solo levemente úmido. Adubar no início da primavera com adubo orgânico, acrescido de farinha de osso. No verão com adubo mineral NPK4-14-8. Como podar. Fazer a poda no fim da floração, no final do verão ou início do outono. Deixar apenas 3, 4 ramos em cada planta, bem espaçados uns dos outros e com uns 20 centímetros de altura, logo acima de uma gema foliar. Todos os demais ramos devem ser cortados pela base. Essa técnica possibilita a renovação completa da planta a cada ano. Recomenda-se que após uns 10 a 12 anos, as tolceiras velhas sejam substituídas por novas mudas. Como mudar a cor das flores. Nas flores de espécies puras, a cor das flores são fortemente influenciadas pelo pH do solo. Para hortências azuis, o solo deverá ser ácido. Para intensificar o azul ou mudar de rosa para azul, preparar uma solução, diluindo 20 gramas de sulfato de alumínio em 10 litros de água. Irrigar as plantas com esse preparado duas vezes por ano. Para hortências rosa, o solo deverá ser alcalino. Para mudar a cor de azul para rosa, rodar a planta para eliminar boa parte do alumínio contido nas folhas. Adicionar 200, 400 gramas de pó calcário dolomítico por metro quadrado. Aguardar 30 dias antes de fazer o plantio. O solo brasileiro é naturalmente acidificado. O azul é a cor que prevalece na hortência plantada no país. Planta tóxica. Possui glicosídeo cenogênico e grangina, que as torna venenosas. Quando ingerido em grandes quantidades, este veneno causa cianose, convulsões, dor abdominal, flacidez muscular, letargia, vômitos e coma. Propagação. Multiplica-se por estacas. Em geral a floração da hortência ocorre cerca de 7 meses após o plantio, porém pode variar um pouco conforme a espécie. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, para mais conteúdo como este. Toda semana. Se inscreva no canal.